E olha o drama de pelo menos 200 trabalhadores pode chegar ao fim depois de 17 anos de espera. O hospital Nossa Senhora da Paz em Rio Preto foi novamente colocado à venda por determinação da Justiça do Trabalho e o dinheiro arrecadado vai servir para pagar as dívidas trabalhistas. O preço mínimo de venda é de 30 milhões de reais. Ao todo, as dívidas somam quase 96 milhões, de acordo com a advogada que defende o hospital. O Nossa Senhora da Paz fechou as portas em 2002 e um impasse judicial prolongou o problema por quase duas décadas. Fundado em 1980, o hospital tem aproximadamente 12 mil metros quadrados de construção e quatro andares. São 115 leitos, podendo chegar a 186. Uma ampliação foi começada e não terminou. São 32 leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, 10 consultórios, 6 centros cirúrgicos, berçário, unidade de radiologia e outras dependências. Se houver propostas de valor idêntico, a ordem de escolha será pelo pagamento à vista e depois a proposta com o menor número de parcelas. Pelo despacho da juíza, o período de apresentação das propostas segue até o dia 5 de fevereiro deste ano. A abertura dos envelopes será no dia 7 de fevereiro de 2019 no Fórum Trabalhista de Rio Preto. O advogado que representa os ex-funcionários disse que se o hospital não for vendido, vão tentar na justiça o leilão do imóvel, mesmo que o valor a ser pago, neste caso, seja menor.